Programa Anika Deara, um oferecimento, Gênesis Tacaoca, Vínia, Saraiva e Montreal Plaza. Olá amigos, estamos começando o nosso programa e olha só, nós estamos na Mega Store Saraiva do Shopping Iguatemi Alphaville. Porque a Saraiva durante toda esta semana está com eventos super especiais. Nós vamos mostrar para vocês o lançamento do livro do palestrante, empresário, professor e autor Carlos Alberto Júlio. Ele que já é dono de quatro best-sellers, lança A Economia do Cedro, que com certeza baterá o recorde e também será um best-seller. Ainda neste programa nós vamos acompanhar o quadro Café Brasil com Luciano Pires, que nos fala sobre a solidão empresarial. E nós também teremos uma dica gastronômica imperdida. Fomos até a Vínia, onde a chefe Gabi Rabelo nos ensina a fazer duas receitas maravilhosas. E eu quero mostrar para vocês também o grande sucesso que está sendo a campanha do agasalho do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, através de todas as ações realizadas pela nossa presidente, Sônia Furlan. E eu quero aproveitar e dar uma orientação para você, nosso internauta, ou para você que é uma nova internauta e que tem alguma dúvida, como navegar na nossa revista eletrônica acontecemalfavire.com.br. Olha só como é fácil. Na homepage você encontra o banner do nosso programa. É essa tela. Basta você clicar e vai abrir a página do programa. A tela do programa traz sempre os últimos programas apresentados através da TV Alphavir. E aí você pode escolher a matéria que você quer ver e você identifica facilmente. Dê uma olhadinha na imagem, o texto que orienta muito bem e você vai descendo com esse cursor e acompanhando todas as matérias que fazem parte dessa página. Escolha a qual você quer assistir, quando você quiser, quantas vezes você quiser. Inclusive você pode mandar esse link para os seus amigos, para os seus familiares, principalmente para quem mora fora do Brasil. E assim pode ter notícias aqui de Alphavir. Logo abaixo você tem as nossas sessões Agenda, onde nós colocamos toda a programação cultural e de eventos que acontecem na nossa região. Você tem também matérias de arquitetura, gastronomia, saúde e estética, turismo, responsabilidade social. E claro, nós também temos a nossa coluna social. Basta clicar em festas e eventos para que você veja os melhores cliques e as melhores festas. E nós também temos um precioso time de colunistas, que sempre tem matérias importantes e muitas informações para passar para todos nós. Abaixo o nosso mural de recados. Aqui você pode entrar em contato conosco e também obter informações de como divulgar a sua empresa em nossa revista eletrônica. Você viu? Tudo muito simples, tudo muito fácil, com agilidade e rapidez que a internet nos permite. Então navegue, conheça as nossas matérias, conheça o nosso conteúdo e deixa um recadinho. Vai me dar muita alegria receber uma mensagem sua e assim a gente vai publicar também no mural. E você pode assistir o nosso programa no Acontece em Alphaville e também no site do programa anicabeara.com.br Tudo isso para que você possa ter inúmeras opções para estar sempre antenado, para saber tudo o que acontece no nosso programa. O nosso programa, ele é semanal, apresentado através da TV Alphaville, inédito, às segundas-feiras. E a Nathagrade, segundas, quartas e sextas, às 22 horas, terças, quintas e sábados, às 11 horas da manhã. O programa que é exibido na TV Alphaville às segundas, às terças-feiras, ele já está no site. Tudo isso através do Acontece em Alphaville.com.br A revista eletrônica que tem o seu estilo. A revista eletrônica que tem o seu estilo.